pra tua vida, dura coisa pra te recalcitrar contra os meus aguilhões agora o ministério ele te entala, você tenta fazer faculdade e exercer o que estudou não consegue, porque ele te deixa até estudar, mas quando chega na hora ele te diz não tu vai pregar, não tu vai pastorear, não tu vai liderar, não tu vai cantar isso aí ele enfia pela nossa goela abaixo, agora o tipo de ministério ministério de excelência ou ministério de fracasso, é você que escolhe aleluia, eis aí a terra, escolhe, e se ele tem direito de defesa ele escolhe o melhor moça, você não tem aliança do dedo ainda não? então você ainda tem direito de escolha, escolhe direito não escolhe pelo cabelo, não escolhe pelo cabelinho com gel não, porque fica careca não escolhe porque é musculoso não, porque fica barrigudo, isso passa isso é aparência, escolhe mas escolhe direito escolhe uma profissão direita aleluia, glória a Deus, aleluia escolheu habitar, escolheu as covas, o campo de Maquipela as covas de Maquipela, glória a Jesus, aleluia, e Efron, o filho de Zoar, era o dono do campo ele tinha direito sobre o campo, e ele diz, te darei de graça, mas só que Abraão é abençoado abençoado, e quem é abençoado não precisa de nada de graça, igreja abençoada não precisa de nada de graça, crente abençoado não precisa de nada de graça, é miserável, macumbeiro, que precisa de coisa de graça, você tem a benção de Deus na tua vida e o Senhor vai te dar condição de pagar o que tu precisa tu precisa fazer o cabelo, paga a cabeleireira tu tem que fazer a unha, paga o que é devido para de pichichar, porque isso é demônio o Senhor te abençoou, e tu fica com vida de miséria esses dias eu fui fazer algo, conversando com a pessoa no telefone, a pessoa falou assim, não assim, mas é pra você amiga pastora, tal, não sei o que, não sei o que eu falei assim, querida, em nome de Jesus porque se o Senhor nos abençoa, irmãos nós temos que ser benção dinheiro é pra girar aleluia, até a volta de Jesus ó, tem que girar é, a roda gira, o pessoal canta e o dinheiro também tem que circular aleluia, glória a Jesus tem que pagar porque se você ficar de avareza pra pagar o pedreiro depois o pedreiro vai passar em frente a tua casa linda que Deus te deu e vai dizer só tem essa casa porque eu rebaixei o teto de graça só tem essa casa porque eu fiz o ladrilho de graça então não vou dever favor pra ninguém eu devo pra Jesus porque é Ele que me sustenta aleluia, glória a Jesus pagou quatrocentos ciclos de prata talvez alguém tenha dito é caro porque quatrocentos ciclos de prata são quatro quilos e meio de prata e quatro quilos e meio quatro sacolinhas e mais meia sacola de prata tá aqui vai pagar, Abraão vou porque o Senhor me deu condição de pagar mas e a promessa, Abraão de que esta terra tua esta terra toda é tua mas por enquanto eu tenho que conquistá-la e vou pagar por ela e observe bem até agora o capítulo 23 Abraão não tem um centímetro de terra o primeiro campo de terra que Abraão vai possuir é pra sepultura a primeira conquista de Abraão acontece na morte conquista de dor conquista de lágrima é conquista de lágrima mas é a primeira posse que o Senhor tá te dando na terra tá perdendo, tá chorando é porque está chegando o tempo de tu possuir aquilo que o teu Senhor te prometeu tá sendo caluniado, difamado não tá tendo ministério aceito tá perdendo o sono na madrugada preocupado com o que Abraão dizendo não faz nada, se clausula dentro de casa porque se bota a cara na rua alguém diz alguma coisa é tempo de conquista o normal seriam os filhos de Et não dar terra pra Abraão esse seria o normal Efron não vender terra pra Abraão por quê? porque terra fala de legalidade se sem terra Abraão é príncipe com terra ele vai ser rei mas mesmo assim eles vendem a terra pra Abraão por quê? porque quando Abraão sai da tenda da morte o Senhor vai na frente dele trabalhando no coração dos que estão ao seu redor oh aleluia Zimavete é difícil ter com os filhos de Et esses filhos de Et que você tá falando aí são bonzinhos mas os filhos de Et que eu vou ter que lidar quando voltar pro meu estado é capeta parece mais filho do diabo é um bando de filho de faraó filho de Jezabel mas o Senhor teu Deus vai na tua frente trabalhando no coração dos filhos de Et e aquilo que é teu virá a tua mão aleluia ele coloca na tua boca a palavra ele coloca na tua boca ele te dá sabedoria pra dialogar mas quando tu chegar na presença dos filhos de Et ele já vai ter revertido a situação e os filhos de Et que te caluniam que te apontam vão dizer tu és príncipe de Deus entre nós vão reconhecer o chamado de Deus pra tua vida sai da tenda porque fora da tenda tem respeito reconhecimento aleluia Ruth nem sabia mas quando ela sai da tenda da morte da tenda da viúvez dizendo pra Noemi vou arregaçar as mangas e vou trabalhar Deus está trabalhando a favor dela no coração de Boaz glória a Deus comprou pagou a terra aleluia e enterrou a morta que é bonito mas morreu então a gente enterra porque era lindo quando você liderava lá na tua congregação mas passou mas o pastor tirou então para de ficar lembrando quando você regia quando você convidava as pregadoras quando você recebia você não botava em qualquer lugar você preparava a melhor comida isso é defunto enterra casou mal por causa de uma má escolha e agora fica falando pra menina que homem não presta isso é defunto tem uma téssima sogra e agora fica falando pro menino vigia porque sogra não presta só quer te ganhar quando te ganhar vai armar pra você isso é defunto e defunto fede defunto tem odor desagradável e repele as pessoas sabe porque todo mundo está saindo de perto de você por causa dessa defuntada que você está carregando contigo defunto fica duro defunto fica duro depois de algumas horas de morto às vezes acontece até a situação de precisar quebrar os ossos pra poder arrumar uma pessoa dentro do caixão você está percebendo que a tua caminhada está difícil é porque você está carregando um defunto duro esturricado sobre os ombros e vai ficar cada vez pior então enterra enterrou e no capítulo 24 o capítulo 24 se abre se inicia com Abraão refletindo porque é melhor estar no sepultamento do que numa festa depois que ele sepulta o defunto parece que ele acorda pra vida parece que ele percebe um demônio que está dentro da casa dele e até agora ele achava normal o menino tem 40 anos quase 40 anos e ainda não casou em algumas situações isso acontece mas pra esse menino Isaac isso não pode acontecer porque sobre a vida desse menino repousa a promessa da numerosa descendência como que a promessa vai se tornar realidade se o menino não casar se o menino não tiver mulher o menino está com 37 anos é um cara barbado e está dentro de casa deitado no sofá jogando playstation xbox e Sarah está achando normal estava achando normal mas agora morreu e acordou pra vida e olhou pro menino deitado no sofá e disse isso é demônio isso é diabo porque eu estou entendendo agora conversando com os botões eu estou entendendo o menino não casa o menino não tem filho e a promessa não se cumpre sai capeta de dentro da minha casa porque quando enterramos difuntos o senhor abre a nossa visão para coisas anormais que estão acontecendo dentro da nossa casa e a gente não percebe o marido que fala alto agora rotineiramente você está achando que é normal e a sogra está dizendo o pai dele me batia ele é bonzinho só grita e se capeta enterra o difunto e desperta pra vida mulher o menino que tocava instrumento na igreja que tinha amiguinhos da igreja que conversava que ia na casa do amiguinho buscar o amiguinho pra vir pros ensaios dos adolescentes e agora está andando com uma turminha da pesada e você está achando normal isso não é normal isso é espiritual isso é demônio e tem gente levando na naturalidade o que é espiritual achando normal o que é anormal mas Deus hoje desperta o espírito de mulheres aqui aleluia glória a Deus você vai voltar pra casa depois do que nós ouvimos através da doutora da Maris você vai voltar pra casa entendendo que aquilo não é normal aleluia tu vai vasculhar a mochila tu vai olhar os bolsos tu vai entrar no face tu vai aprender a mexer nas redes sociais tu vai aprender a mexer naquela caixa preta naquele computador porque é computador dentro da minha casa não é pra maldição é pra bênção e meus filhos não serão roubados dentro do meu lar e ele se desperta tanto pra aquela situação que ele chama o Damasceno Eliezer e ele faz um juramento com a mão sobre a coxa por baixo da coxa e nós usamos o termo por baixo da coxa mas nós bem sabemos aqueles que frequentam a escola dominical bem sabem que o juramento não foi com a mão por baixo da coxa o juramento foi com a mão nas partes íntimas por quê? porque era um juramento Abraão está tão preocupado que ele faz o Damasceno Eliezer jurar com a mão sobre a semente com a mão jurando sobre a descendência pela tua descendência pelos teus filhos tomarás esposa para o meu filho aleluia por que que de Mavete Abraão o que ele precisa de Eliezer o que ele precisa do Damasceno porque nós estamos falando de um velho de 137 anos aleluia não dá mais para botar uma mochilinha nas costas e sair numa aventura em busca de uma noiva não dá tem coisas que não dá para você fazer mas o Damasceno serve o mais antigo da casa que tem governo sobre tudo aleluia glória a Jesus aleluia tem 85 anos e é garotão na frente de Abraão aleluia Abraão chama o Damasceno como se dissesse o que eu não posso fazer tu faz aleluia meu Deus o Damasceno está indo na tua direção agora mulher aleluia e o que tu não pode fazer o Damasceno faz por você você não pode ir mas o Damasceno vai aleluia naquela empresa onde teu marido é assediado por aquela bombagina o Damasceno entra lá você não pode entrar e fazer barraco lá não é verdade você é uma mulher avivada você tem que ter postura mas o Damasceno filho ele entra e quebra tudo aleluia aleluia glória a Deus aleluia o Damasceno o servo mais antigo da casa de seu senhor que tem governo sobre tudo que tem autoridade sobre tudo sabe quem o Damasceno representa? a pessoa do divino o Espírito Santo o que você não pode fazer ele faz quando você não tiver o que falar Jesus diz ele fala por você ele põe a palavra na tua boca quando você precisar mas não souber como orar não souber como pedir ele pede por você e ele pega dez camelos aleluia porque Damasceno manda amém? aleluia glória a Deus manda no palácio do Planaltas e Malvete Damasceno manda manda sim oh aleluia porque as leis que a doutora falaram ainda não saíram as Imbavete porque Deus levanta mulheres como eu e você para ir contra isso as Imbavete porque o Damasceno tem governo ele tem domínio de tudo ele tem autoridade no céu e na terra aleluia ele pega dez camelos ele pega ouro pega prata pega joia pega roupa de linho finíssimo as roupas ricas as roupas mais caras da época e vai cumprir a ordem de Abraão aleluia e a Bíblia está escrito assim vai fazer conforme for tratado aleluia oh glória a Deus eu queria tanto levar um congresso assim para o meu estado o Damasceno pegou camelo aleluia pegou aleluia eu queria tanto fazer um simpósio para mulheres e levar esse pessoal lá levar essas cantoras olha o Damasceno te entregando este papel daquela arena na tua mão olha a assinatura para tu fazer esse evento no teu estado para tu te levantar na tua localidade eu queria tanto o Azimavet fazer algo grandioso mas não tenho posse mas não tenho conta bancária mas não tenho poder o Damasceno pegou os camelos pegou joia pegou ouro pegou prata e vai na tua frente para fazer o que você não pode fazer aleluia eu queria fazer aquela operação Azimavet mas não tenho condição Damasceno pode aleluia ele pode pegar os papéis que estão escondidos lá em último lugar ele tira o Damasceno não é trapaceiro não mas ele trabalha ele tira lá de baixo e põe lá em cima e quando tu chega na tua casa segunda-feira pela manhã o telefone toca arruma tuas coisas e vem porque tu vai ser operada arruma tua coisa e vem porque a porta está aberta o que eu não posso fazer o Damasceno faz aleluia eu estive esses dias dormindo pouco eu estive esses dias comendo mal e André falava Azim para com isso Azim para com isso e eu falava André eu não sei André eu tenho medo e aí ele falou assim pra mim a última vez Azim tu tem condição de ir para aquele lugar tu tem algum amigo para te colocar lá tua filha de pastor conhecido ou teu pai pastoreia lá no meio do mato meu pai pastoreia lá no meio do mato André quem te levou para lá foi o Damasceno e ele te garante aleluia quem te colocou naquela igreja naquela liderança não foi teus belos olhos não foi tua língua estranha não foi tua visão tua revelação foi o Damasceno e ele te garante quem te colocou naquela empresa foi o Damasceno quem colocou teu filho naquela faculdade foi o Damasceno a passagem será paga o material escolar será comprado quem te deu aquele carro foi o Damasceno e os documentos serão liberados quem te deu aquela casa foi o Damasceno e os impostos serão pagos quem te deu esse marido que é pastor foi o Damasceno então se você está do lado dele você é competente mulher para estar do lado dele para de te diminuir para de te sentir pequena não é nós é o Damasceno Azimavet eu chego nos lugares e as pessoas me chamam de pastora ai eu nem sei falar direito Azimavet não é você é o Damasceno oh aleluia ele te dá título oh 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 divino espírito santo oh Damasceno que abre porta onde não há parede oh aleluia 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 o Damasceno andou 720 quilômetros o Damasceno andou 720 quilômetros aleluia para a procura da noiva e quando chegou na mesopotâmia aonde ele para junta poço oh meu Deus do céu deu a doida Damasceno oh porque você não foi para a porta de uma igreja oh laçu mandro ep oh Damasceno o que que tu está fazendo na porta desse ep desse brisolão eu estou esperando uma noiva sair porque eu vou ungir você parar por que tu não foi para a porta da faculdade Damasceno eu não sei se aqui tem siep brisolão que eu estudei siep aleluia glória a Jesus aleluia o Damasceno foi para a porta da escola pública gente chamar mulheres e levantar como pregadoras ele foi no nordeste ele foi na Bahia buscar Isa ele foi no local escondido é a procura de Camila ele foi no charco de lodo tá sentindo eu tô sentindo ele tá aqui ele tá aqui olha ele passeando em nosso meio olha ele passeando e trouxe camelo hein trouxe camelo trouxe joia trouxe camelo trouxe joia e vai colocar na mão de moleque ou se eu fosse você eu abria a mão e recebia essa pulseira esse pendente e recebia esse rubi e recebia essa quantia em dinheiro em dinheiro pra tu pagar a sandália que tu comprou pra seu lado pra vir pro encontro olha aí a suria olha a mulher como tu entra naquele lugar e a prosperidade entra contigo olha a mulher quando tu entra naquele lugar e a miséria vai embora olha a mulher como a porta do aluguel é fechada e a porta da casa própria meu Deus que que é isso vocês oraram demais eu tô com medo tem camelo passeando dentro dessa igreja tem camelo passeando dentro dessa igreja tem camelo passeando dentro dessa igreja tem camelo tem camelo tem camelo passeando dentro dessa igreja olha aí olha aí olha aí sente tem a tua visão aberta tem a tua visão aberta olha esse cd olha esse cd que chega na tua mão olha esse cd mulher olha esse cd de altíssima qualidade que chega na tua mão olha esta gravação ao vivo em HD olha esse negócio grande que ele faz na tua vida olha essa alma que se rende lá na tua congregação com este dízimo altíssimo é o damasceno entregando na tua mão pulseira 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 tem demônio de miséria saindo de debaixo de cama tem demônio de miséria saindo de debaixo de cama olha olha o ministério de excelência chegando na tua vida olha olha esse demônio que sai de dentro do teu quarto que a tua vida conjugal é uma vida de miséria faz amor hoje e só vai ver o corpo do marido daqui a um mês sai demônio merda graça tu vai chegar e o marido vai te agarrar oh meu Deus é tem mulher aqui que não vai dar tempo nem de tirar a roupa oh meu Deus quando tiver desabotoando o marido oh chegou tão linda oh você está tão adornada oh você está parecendo uma noiva oh meu Deus estava com saudade dá um cheiro vem cá vem e aí vai ter virada aleluia porque quando o damasceno chega quando o damasceno chega aleluia pode sentar pode sentar quando o damasceno chega aleluia chega o ministério de excelência aleluia 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 encontrada junto ao poço andou 720 km pode continuar ligada porque aqui não há regra para o agir do Espírito Santo aqui só a regra a gente só bota para fora é o Espírito da carne o Espírito do eu agora o Espírito de Deus a gente reconhece e ele tem a liberdade damasceno você andou isso tudo para parar junto ao poço é porque o damasceno sabe onde encontrar a noiva sabe sulamita enjeitada colocado para fora da casa dos irmãos não olhais para eu esta morena os meus irmãos me expulsaram de casa e me colocaram por guarda de vinha expulsa de casa dentro do vinhateiro aleluia suja respingada com tito da uva um dia talvez as fofoqueiras de plantão as de apa tenha falado assim sulamita vai morrer titia vai ficar para titia vai ter sobrinho vai ficar cuidando dos filhos da irmã mas marido filha ela não vai ter vai nada capeta cai por terra hoje nome de jesus que esse congresso é o congresso eu sou a noiva e depois desse congresso vai ter aliança no dedo de menina menina aqui que já estava já preocupada te despreocupa o teu coração e oferece essa tarde como gratidão ao teu deus porque vai sair casamento aqui desse lugar ele coloca na tua cabeça o véu ele coloca no teu corpo um vestido branco e coloca na tua mão esse buquê aí você tira a foto e marca a gente lá no face para a nossa fé ser edificada tá bom aleluia glória a deus junto ao poço da nascendo é junto ao poço porque é o senhor te encontrar a noiva e lá vem a noiva aleluia como que ele a viu quando ele a viu que a destacou ela trazia um cantil sobre os ombros ela nem sabia mas o cantil era sinal do céu cantil para ela era rotina cantar o no ombro para ela era coisa normal ela trabalhava mesmo o ombro estava calejado mas para o damasceno o cantar o no ombro era sinal porque ele tinha acabado de orar e de ser aquela que ia baixar o cantar o e me der de beber ou você nem sabe você fica usando essa roupa branca e nem sabe você pensa que isso é coisa normal não custa nada você ficar recebendo pessoal não custa nada você vestir a roupa branca isso não custa nada para você mas para o damasceno é sinal que tu é noiva aleluia glórias a jesus você vem todo ano para o congresso mulheres avivadas ainda convida as amigas e ajuda as amigas a vir e parcela de não sei quantas vezes para ataque para você isso é normal para o noivo para o damasceno isso é sinal de Deus sobre a tua vida você é noiva cántaro no ombro o cántaro fazia parte da rotina dela ela não trabalhava porque era dia de congresso ela não trabalhava porque era dia de festa ela não estava jejum porque ia pregar ela não estava lendo a bíblia porque ia ter uma oportunidade naquele dia não o cántaro e ela eram companheiros cadê teu cántaro cántaro fala de reserva e fala de outras coisas mas que nós não temos tempo para falar aleluia glória a Deus ela vem com o cántaro no versículo 15 ele diz ela tem cántaro e só no versículo 16 ele diz ela é formosa e virgem porque antes de ver a formosura ele viu o cántaro formosura fala de dom antes de dom azimavete ele viu o cántaro quando eu lavava banheiro na minha igreja antes de estar no púlpito ele viu você lá dentro da tua congregação trabalhando antes de ver o dom a profecia as línguas estranhas antes de perceber que Soraya Moraes cantava muito ele viu cántaro não perceber nem seria a palavra mas antes de olhar para o dom de Soraya que canta muito ele viu cántaro aleluia glória a Deus olhei para uma moça ela é formosa virgem e tem cántaro não eu vi uma moça que trazia o cántaro e que era formosa e virgem porque beleza ele dá agora cántaro para quem é preguiçosa não dá não tem compromisso quer fazer missão mas não evangeliza nem a própria casa não tem cántaro quer pregar mas não tem nem compromisso com a palavra não tem cántaro não, não, não formosura ele até dá mas agora cántaro ela que trouxe aleluia e era virgem como ele sabe que ela é virgem se ele não conversou com ela porque ela provavelmente trazia algo que a destacava como virgem talvez um véu aleluia como que ele sabe que ela é virgem Azimavede porque ela se porta como virgem tem tem moça que é virgem mas não se porta como virgem gosta de umas conversinhas levianas sabe de A a Z sabe mais do que a gente que é casada é virgem mas não se porta como virgem como que vai ser reconhecida como virgem é esposa de obreiro mas não tem postura é virgem mas como que vai ser reconhecida se não tem postura é líder foi separada mas não se dá o respeito é virgem mas não tem postura é mulher é mulher casada é mulher casada e quando recebe cantada diz me respeita que eu sou casada como que é casada se põe a foto de biquinho de ah ah te comporta como virgem depois tu cobra aos outros que não te respeita tem uma postura de virgem quando tu tiver postura aí tu vai ser reconhecida como virgem era virgem abaixou o cântaro ele pede água ela abaixa o cântaro não vou dar água só pra você não vou dar água pro senhor e pros seus camelos dez camelos um camelo pode beber noventa e cinco litros de água são cerca de novecentos e cinquenta litros de água e o vaso que ela traz não é de acrílico nem é de vidro nem é de plástico é de barro e quanto mais você busca água mais ele fica pesado porque vai se encharcando é assim mesmo quanto mais você vai trabalhando mais você vai sendo cobrada não é assim é assim mesmo você fez a festa ano passado você fez não você liderou a festa ano passado e esse ano não pode ser no mesmo nível tem que ser maior isso é o que? os outros te cobrando isso é o que? é carregando água e o cântaro se tornando cada vez mais pesado glória a Deus você cantou e Deus batizou hoje Deus hoje o povo fica na expectativa ela vai cantar Deus vai batizar vai salvar ainda vai ressuscitar morto por que? cântaro ficando pesado a zimavete que cobrança é essa? esse povo me suga esse povo cada vez quer mais é cântaro quem não carrega água o cântaro é leve quem não tem compromisso com a obra o cântaro é leve quem não é noiva que não é encontrada que não agrada o damasceno não busca água o cântaro é leve mas depois de 90 950 litros de água no mínimo eu imagino como que não está o cântaro de Rebeca e a bichinha magrela buscando água ai meu Deus e buscar água e pegar água e dar água pro camelo e dar água pro homem e dar água e sabe o que o damasceno faz? ela trabalhando e ele observando meu Deus ela trabalhando e ele olhando é poxa podia quebrar um galho né podia carregar uma lata d'água 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 ela fica me olhando mas ela não reclama aleluia igual a Gideão aleluia malhando trigo e o anjo debaixo da palmeira observando e está ela buscando água e ele observando mas depois que ele observa o que ele faz? tira uma lembrancinha da bolsa pra ela aleluia aleluia as vezes eu brinco com meu esposo eu falo assim pra ele é só a lembrancinha de Jesus isso ainda nem é um presente é só um mimo glória a Deus aleluia a lembrancinha que ele tira um pendente porque as moças usavam também uma argola no nariz coisa da época não me apareça aqui com isso pelo amor de Deus porque isso é feio imagina um rapaz chegar pra uma moça e falar assim que linda essa argola no seu nariz pelo amor de Deus nada a ver ele tira uma argolinha um pendente de seis gramas de ouro meio ciclo de ouro seis gramas de ouro você tem um anelzinho de seis gramas de ouro? não nem eu alguém aqui tem que eu sei sabe quanto são hoje quanto vale um anelzinho um pendentezinho de seis gramas de ouro por volta de setecentos e oitenta reais aí ele tira mete a mão na bolsa de novo contempla aí o Damasceno metendo a mão na bolsa de novo aleluia estende a mão recebe filha para receber com fé uma argolinha de setecentos e oitenta e depois mete a mão de novo na bolsa e tira duas pulseiras aleluia duas pulseiras de dez ciclos de ouro o pendente tinha meio ciclo era seis gramas a pulseira tem as pulseiras somando as duas dez ciclos 120 gramas de ouro 14 a 15 mil reais em ouro vale a pena ou não vale a pena dar água para camelo oh meu Deus vale a pena ou não vale a pena pagar o preço que você paga claro que vale aleluia o vaso está pesado segura firme porque o damasceno está para meter a mão na bolsa aleluia glória a Deus e ele pergunta de quem és filha porque o noivo que ficou em casa não quer um passatempo com uma noiva ele quer um compromisso firmado aleluia qual é a tua origem aleluia quem são os teus pais aleluia porque alguém diz assim eu casei com você e não casei com teu pai eu casei com você mas não casei com a tua mãe mas não é isso que eu encontro na bíblia mas a zimavete deixará o pai e a mãe amém mas eu encontro Abraão preocupado com a origem da noiva porque porque quando eu casei com meu marido não adianta eu vou ter que conviver o resto da vida com a família dele qual é a tua origem você casou com teu marido mulher mas não adianta vem todos juntos vai ter que visitar a sogra no domingo e se ficar doente vai ter que ajudar também então pede a Deus graça e amulece o teu coração em nome de Jesus como é que tu ama esse homem e não ama aquela que botou ele no mundo como assim se você me der um presente eu não vou ficar beijando o presente ai que lindo esse presente eu vou beijar você porque foi você que me deu o presente amém desceu seco engole 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 aleluia qual é a tua origem foi pra casa da noiva a noiva vai na frente ela vai na frente para avisar da chegada do damasceno quando o labão vê o pendente no nariz da noiva e as pulseiras ele cresce o olho o labão o labão que alguém chama de lambão aí o lambão vai e quer tirar proveito e diz pro damasceno tá tudo pronto pra ti e pros camelos prepara um banquete e quer e quer bajular e quer levar o damasceno na conversa só que no damasceno ninguém passa a perna porque o damasceno não é menino o damasceno não se deixa enganar por língua estranha bonita o damasceno não se deixa enganar por aparência aleluia o damasceno é como se ele dissesse ele disse assim eu não vou comer antes de falar da noiva é como se ele dissesse assim eu não tenho papo contigo estou interessado na noiva aproveitadora e alguém pede pra que a noiva ficasse mais 10 dias mas ele diz não preciso voltar e perguntam a noiva queres ir com este homem e o que que ela responde irei deixa eu perguntar pra noiva queres ir com este homem queres ir com este homem aleluia nunca vi o rosto dele mas quer morar com ele nunca vi o rosto dele mas quando se encontra com ele no campo de Bela Rui reconhece quem é este homem não é a primeira pessoa que ela encontra no caminho não é eu tenho certeza mas o que está registrado é que ela só pergunta quando vê Isaac de longe por que ela nunca viu o rosto dele mas o coração dela treme ela sente borboletas no estômago aleluia como é que é isso irmãs que a gente nunca viu um homem e quando vê ele é ele quando eu vi o André ainda me lembro aleluia eu falei é esse eu perguntei pro Damasceno o Espírito Santo é esse gatinho aleluia ela sentiu que era ele é esse esse é o filho do meu Senhor o que que ele faz o que que ela faz a peia do camelo aleluia o que que ela faz desce do camelo desce aleluia aleluia porque esse tem que ser o comportamento da noiva a noiva não é arrogante a noiva não é prepotente não é presunçosa não quando a noiva vê o noivo ela desce aleluia tu tava tá fazendo o que aí de madrugada ajoelhada é que eu vi o noivo e por isso eu desci aleluia o que que veio fazer seis horas da manhã na igreja é porque eu vi o noivo e por isso eu desci desceu desceu aleluia e não só desceu desceu e pôs um véu sobre o rosto aleluia glória a Deus aleluia santidade para se encontrar com o noivo noiva do Senhor resgata a santidade noiva do Senhor põe o véu sobre o teu rosto noiva do Senhor dá pra se olhar no espelho antes de sair de casa noiva do Senhor dá pra perguntar o Espírito Santo se convém desceu e pôs o véu sobre o rosto e se você desce eu convido você a vir até aqui na frente só se você desce aleluia e ele pega a noiva pela mão eu queria uma noiva e queria uma irmã de azul eu queria uma irmã de azul e uma noiva oh o Espírito Santo de Deus aleluia fica aqui linda e você de azul vem aqui deita deita com a cabecinha pra lá pra poder ter uma visão melhor aleluia perdão que eu vou fazer uma linguagem simbólica aqui vou usar você tá aqui é a tenda de Sara lembra do capítulo 23 é pra ouvir isso ligada eu não deixei de pregar a mensagem que eu queria pregar pra emocionar ninguém foi o Espírito que me mandou pra você se desfazer desse defunto aqui é a tenda de Sara e vamos supor que ela é Sara você já parou pra pensar se a noiva vem vem Isaac chama a noiva e Sara tá lá não ia dar certo sabe por que não ia dar certo porque noiva não divide espaço com difunto você já foi a um casamento algum dia você recebeu um convite assim nós vamos celebrar um enlace matrimonial de fulano e beltrano e vamos aproveitar o espaço a reunião pessoal que vem de longe e vamos fazer o culto fúnebre de beltrano nunca se alguém morre o casamento é adiado até que enterra o defunto aleluia volta pra lá deita olha o que você vai fazer hoje Abraão olha o que você vai fazer hoje Sara você é linda vida vida velha velha vida você era linda quando eu regia o coral naquela igreja era lindo mas passou mágoa casamento fracassado que acabou realmente não dá mais pra ser resgatado porque alguém não quer acabou e se acabou eu vou te enterrar levata vai embora eu não te quero e qual é a mulher que perdendo uma dracma não acende a cordeia e limpa a casa e limpa a casa e limpa a casa limpa 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 vem vem noiva minha vem porque a minha tenda tá adornada vem porque a minha casa tá limpa vem porque eu me desfiz de Sara vem porque eu me desfiz do velho eu do velho homem vem noiva minha oh da minha quem anda pelas pedras das rochas pelos montes escabrosos vem e entra na minha tenda e entra na minha tenda e fica à vontade cadê a Soraia e na tenda que havia a morte agora há vida quem tá sentindo a noiva adentrar aleluia tá lá quem tá sentindo a noiva adentrar você vai perdoar você vai perdoar o da nascendo não perder o tempo buscando a noiva pra você você vai perdoar o tio que te bolinou que tocou no teu copo quando tu era menina e agora toda vez que teu marido te toca te lembra ó p p p p p p p